Nós vamos te mostrar uma história agora de talento puro, puro, inato, nasce com a pessoa mesmo. Na hora ali que nasce parece que vem alguém e fala, você vai tocar piano de um jeito magistral. Esse garoto que nós vamos te mostrar agora chegou a vencer um concurso com mais de 1.700 músicos e vai para uma das escolas mais famosas de música no planeta. É hora do talento no ar. Não é preciso ser fã de música clássica para se encantar com essa melodia. Diante do piano, mãos tão jovens, mas que mostram que tem talento de sobra. Stefan e o piano, uma paixão correspondida e que começou bem cedo. Então, eu me assustei, eu não levei a sério o pedido do Stefan na época, porque eu queria muito dar uma bicicleta para ele. Era o meu sonho de mãe, porque crianças de 5 anos adoram bicicleta, menos ele. Ele queria um piano. Aí, por muita insistência, a gente comprou um teclado e aí eu levei o tecladinho dele para casa e ele ouvia músicas na TV e tocava. Eu não quis dar bicicleta e daí eu nunca mais me interessei e até hoje eu não sei andar de bicicleta. Depois do primeiro instrumento, vieram as aulas e a certeza de que a música era o destino para a vida toda. Eu tive certeza desde o primeiro dia que chegou o teclado lá em casa. Que foi como uma realização de um sonho, um desejo muito grande que eu tinha. E eu fiquei desesperado. Eu queria tocar o mais rápido possível. Daí eu pesquisava a partitura, fazia de ouvido. O primeiro piano foi um presente de uma amiga da família que ele tem até hoje. Na rotina, além da escola, estão 4 horas de estudo todos os dias. Além das aulas com a professora Olga. Ela, aliás, desde o primeiro encontro, percebeu que estava diante de um talento raro. Ele me surpreendeu muito, porque nós começamos com peças super simples. E eu já, depois de 2, 3 meses, senti que isso já é pouco para ele. E a velocidade com que ele progredia foi surpreendente. Ele tem mais uma qualidade que é muito importante em carreira de musicista. Ele se abre no palco, ele não se fecha. Então, parece que ele nasceu no palco. O Stefano é pianista profissional desde os 9 anos de idade. Hoje, aos 13, ele já tem uma carreira invejável, cheia de prêmios. E a mais importante conquista é uma bolsa de estudos na Hungria. Que ele garantiu depois de vencer mais de 1.700 competidores. E se tornou, assim, o mais jovem músico brasileiro a garantir essa oportunidade. Ele vai estudar música na escola Franz Liszt, que fica em Budapeste, é uma das mais renomadas da Europa. Ele deve embarcar com a mãe no ano que vem e deve passar pelo menos 3 anos por lá. Como ainda é muito jovem, para entrar na faculdade, ele vai cursar o ensino médio em uma escola de alunos de superdotados da música. Lá na Europa, nem se fala, né? Vai ser... Eu vou evoluir demais. Eu vou fazer concertos nos melhores palcos do mundo. Eu vou ter masterclasses, vou ter professores maravilhosos também lá na Hungria. E é perto de tudo, né? Perto da Rússia, grande centro de música, perto da Alemanha. Então, nossa, vou poder assistir concertos, masterclasses. Para mim, vai ser uma experiência artística e musical maravilhosa. Para o futuro, os sonhos são tão grandes quanto o orgulho da mãe. A gente não sei aonde ele vai chegar, né? Eu acho que para um sonho não tem limites, assim. Esse é o meu modo de pensar. Mas eu acredito que ele vai longe, porque o amor e a paixão vai levar ele muito longe. Mas para Stefano, encantar plateias do mundo inteiro é o maior desejo. Olha, o meu sonho, principalmente, é encantar o coração das pessoas com a minha música. Levar a minha felicidade para as pessoas. O ver o sorriso das pessoas no palco não tem palavras, né? Para mim, poder tocar com as melhores orquestras, poder tocar nas melhores salas. E, principalmente, ser cada vez mais um melhor músico e também não deixando de lado ser uma boa pessoa, né? Principalmente. E, principalmente, é um bom dia. E, principalmente, é um bom dia. E, principalmente, é um bom dia.